Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Mas, pô, é foda, bicho. Não, não, é que a gente tá falando, claro, de forma superficial. É o gráfico, é tudo lá no fundo. Você não vai ficar olhando isso, mas... Mó bonito o personagem. Cara, mas aí que tá. Se o gráfico tivesse fraco desse jeito... Mas você tá vendo? Cara, até distor o gráfico do Pokémon. Que bom, um gráfico do cenário. O... Mas o desempenho tá horrível, cara. O jogo tá trabalhando pra cacete. O... Odeio, você tem o Switch OLED ou... Não, eu tô jogando na TV, no portátil. E aí, assim, o gráfico da bonequinha tá decente até, tá ligado? Tá, 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 bonequinha tá ligado. É o nerd do fundo. É, aí, aí... Mas, pô, o problema é usar FPS, cara. Tá tudo... Vê se consegue... Avança um pouco, o... Aí, aí. Pra gente... Aí, ó. A luta contra o bicho aí. O que é isso, amor? É um porquinho aí. Porco? É. O cara não manja nada de Pokémon disso. É o leite. Não, não, não. Isso aqui é ações. É o leite. Olha essa pedra aqui, tá vendo? Olha se tudo serrilhado aqui. Não, mas eu também, dos últimos Pokémons, eu não tô manjando. Eu não tô manjando. Eu jogava muito Yellow no Game Boy. Meu Deus, aí você voltou muito também. Foi aí, porque eu mais joguei Pokémon. Depois disso... Não jogou o Leaf Green, Fire Red. Olha essa Pokébola. O Leaf Green eu joguei. Tá vendo? Mal tô pra dizer que é a bola. Mas, ó. Dos últimos... É do Minecraft mesmo. Dos últimos, eu joguei o Sword Shield, que eu sei que a galera não curte muito. Não, o Sword Shield é chatão. A galera não curtiu muito o Sword Shield, eu joguei e eu achei... Ok, não completei a Pokébola. Mas eu, Dave, eu tenho um amigo que é o Giorgio, ele é fã, zaço, que nem você de Pokémon, só que ele não admite que o jogo tá ruim. Mas aí eu sei o que você gostou, né? Ele só ama. Eu não sei como, cara. O Pokémon tem esses fãs que aceitam. É lógico, por isso que eles continuam fazendo isso aí. É, então. Óbvio. É Game Freak. Olha essa caverna, cara. Não, terrível essa caverna. Não, não. Não. Olha isso. Não dá pra entender nada. O que que tá acontecendo? Nossa, é Nintendo 64, cara. Não, cara, realmente foda. Pokémon Stadium dava pra tá melhorzinho, né? Eu acho que dava. A gente fala falando numa boa, assim. Ó, o menu tá bonito. Dá pra tá melhor. O menu tá bonito. Não, eu acredito que a Game Freak... Olha, o que que é isso? Esse negócio verde? Não expliquei nada na Game Freak. O que que é esse negócio verde? Ah, é um dos efeitos da caverna. Ah, é legal. Ó, você se prepare que os nintendistas vão mandar umas cartas pra casa do... Não, mas o negócio é que a gente adora a Nintendo, né? Mas eles fazem essas coisas... Poluí, desmentes, eu adorei. Adorei. Outro jogo lindo no Switch. Sim, cara, mas o Odyssey é lindo, cara. O Zelda é lindo. O Odyssey é muito bom mesmo. Sabe? Em detalhe, o Odyssey saiu em 2017, no ano de lançamento. Pois é. Mas o pior problema desse jogo é o desempenho. É o frame rate que é... Que é... Saiu pra Wii U. Aí não parece que o frame rate... É, porque ele não chegou na parte do mundo aberto ainda, entendeu? É o melhor no Wii U. É o negócio... Aí é o comecinho, então. Muito comecinho, muito comecinho. Sabido. Depois, quando vai pro mundo aberto, é um desespero. Bem, haterismo à parte, dava pra tá melhor. Não, como é que dá pra tá melhor, pô? Cara, a gente pesquisou. Croix, Pokémon, é a maior marca do mundo. A gente foi atrás disso. Loucura. A maioria do mundo, é. Vale, tipo, 200 bilhões. Mais que Marvel. Mais que Star Wars. Mais que Star Wars. Loucura. É a The Pokémon Company. Você gostou do Sword Shield? Foi o último que eu joguei, mais dos recentes. Eu achei ok. Também muito problema de desempenho. Dos últimos dois anos que você jogou o Diamond Pearl, seria o que você mais recomenda? Ou o Legend of Arsels também? Cara, o... Não, o Diamond Pearl foi... E olha que o Diamond Pearl, os fãs cornetaram muito. Você jogou os dois. Completou os dois. Joguei, completei tudo. Cara, eu vou te falar aqui o melhor, tecnicamente falando, olha que coisa louca. É o Let's Go. Ah, é assim. Ele é o Mabuninho. Eu quero falar da gente que platina o platineiro de Pokémon aqui, ó. Ele é muito... Eu também completei. Ele é mundo aberto? Não, ele não é mundo aberto. Ele é um jogo com escopo menor. Apesar de ter o problema de que eu achei que você não pode lutar contra Pokémon selvagem. Eu achei isso ruim, né? Mas ele é... O gráfico é muito melhor. Bota aí, ô Modoni. Pega o gameplay do Pokémon. O Let's Go é muito legal. E ele tem aquele controle que é a Pokébola. É, mas não é bom não. Não, você não? Eu gostei. Achei bonitinho. Você joga ela. E pra capturar você joga, né? É que nem no Pokémon Go. Eles copiaram do Pokémon Go. O Cala Sousa falou aqui. Eu jurei que eu tentei jogar. Muito bem feito. O Cala Sousa falou. Eu jurei que tentei jogar e assistir gameplays. Porém, é uma tortura de todas as formas. Agora, Cro, sabe qual que eu indicaria pra você jogar? Pra quem, de repente, a galera não conhece, não tem contato com o Pokémon. O Let's Go. O Legends Arceus. Mas por quê? É, eu acho que o Let's Go é o melhor pra entrar. Porque é mais light. Ele tem menos coisas. Então, pode ser. Pode ser uma boa também. É que o Legends, ele pega mais o Pokémon Hardcore. Que é o Pokémon clássico com a Pokédex. Com um gameplay que a gente conhece. Eu gostei também da Seus. Só que ele tem um gameplay mais dinâmico. Olha a diferença. Esse aí é bonitinho. Cara, isso é absurdamente diferente, cara. Esse tá mais bonitinho mesmo. Porra, não. É insano a diferença. O David curte um negócio de cursinho pra personalizar, né? Parece que esse negócio aí é outro estúdio que fez, né? Não, esse é o personagem do... Mas o bonezinho é do Ash, não é? Então, o Ash é inspirado nisso aí. É, o Ash é inspirado nisso aí. Ah, o Ash é inspirado. Cara, olha de perto como é que tá. Cara, o gráfico é... Isso aí... Ah, isso aí é o Pedioto, pô. Sim, sim, sim. Isso aí é da primeira geração. Isso aí. Sabe o que eu conheço? A primeira geração é melhor. Deixa eu falar isso. Isso é muito velho. Mas eu devo falar. Teve uma época que um Guaraná patrocina a nós aí. Aham. Fez uma promoção que tinha Pokébola na boca. E aí você abria e... Era muito legal. Era o Pedioto. É verdade. Bem lembrado. Mas então, David, esse aí não é o Game Freak que fez, não é? Qual é o Let's Go? Ou eu achei que era outro estúdio que eles meio que terceirizaram. Não, acho que não. Não é? Olha só como tá bonito, cara. É o Game Freak mesmo. Não dá nem pra comparar. O gráfico desse tá infinitamente melhor do que esse atual. É muito melhor. É muito melhor. Aí você... Ah, quero fazer muito aberto. Pô, se não consegue fazer, não faz. Faz isso aí que é muito melhor. Aí ó, o Pikachu. Muito bom. E esse jogo de 2000 e quanto? 2000 e... 19? 2000 e... 2000 e 17. Pô, é isso? Jogo de anos atrás. Ele tava na VGS, que eu lembro. Mas vem cá, o jogo é mais... Assim, desenho, sabe como é que eu sou. Mas qual que... O jogo é mais importante que o desenho? Muito mais. O desenho vem depois. Porque eu conheço pelo desenho, não pelo jogo. Não, o desenho vem depois. Game Freak mesmo, Gui. É baseado no jogo. É Game Freak mesmo. Entendi. Aí ó, você joga que nem o Pokémon Go. Você joga o Pokébola. Aí ó. Pegou. Pikachu. É, não é meu estilo não. Não, o Pokémon... De verdade, o Pokémon Legends já saiu em janeiro desse ano. Inclusive, tinha pessoas aí. Ele tá indicado na categoria da TGA como RPG. Tá entre os indicados. Me tira uma dúvida. Ele é muito bom. Ele é convidativo pra quem quer se reconectar com a franquia. Me tira uma dúvida muito importante. O David também. Quando você captura um Pokémon e a Pokébola fica puu, 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 apertar o A ajuda? Não. Não. Não, é lenda. Tem uma lenda que diz que ajuda. Mas... Não. Apertar o A no momento, né? É. Tem uma lenda que diz que ajuda. Que isso está escondido nos códigos de programação. É.